Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado para vocês. E hoje para falar de novo jogo grátis para sempre no Playstation 4 e Playstation 5. E se trata de um jogo cavalo moleque, que com certeza vocês vão ficar muito hypados. Além de tudo, é claro, vamos falar de coça buena, vamos falar de coça deliciosa. Temos aí, ó, presente grátis no Playstation 4 e Playstation 5 para jogadores de jogo gratuito. E temos também, é claro, códigos grátis de jogo que ainda não foi lançado, mas que vai ter um período 100% free to play. O jogo, ele já é 100% free to play, ele vai ser lançado como jogo grátis, mas temos aí códigos grátis. Aviso importantíssimo para todo mundo que quer jogar ele antes da hora, antes de todo mundo. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, vou se perguntar em que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, temos aí jogo fodástico de uma saga enorme do mundo dos games, de uma franquia enorme, que sempre foi pago e terá um modo 100% free to play gratuito. E foi confirmado por dois gigantes do mundo dos games. Aí tu fala pra mim, como assim, Cádia? Se trata de quê? Se trata de Skate 4. Skate 4 terá um modo 100% free to play. E pra mim, vou ser bem sincero, será o melhor modo free to play de um jogo de Skate já criado. Por que que tu pergunta? Eu falo. Será um modo que permite a criação de parques de Skate, onde você vai poder se juntar com gamers, com players do mundo inteiro, e criar um parque de diversão focado no Skate. E aí todo mundo que quiser pode entrar e jogar nessas pistas. Isso daí foi confirmado pelo Jeff Grubb, que é um dos maiores leakers do mundo dos games, e também pelo Tom Henderson, sim, senhor. Segundo foi revelado, será... Incluirá, perdão, um modo colaborativo online gratuito, que irá permitir que os jogadores construam parques de Skate juntos. De acordo com o jornalista insider Jeff Grubb, o próximo jogo de Skate da EA será a primeira nova entrada da franquia de Skate desde 2010, já que o último título que a gente tem é o Skate 3. Como será esse modo gratuito? Jeff Grubb revelou inicialmente imagens pré-alpha de Skate 4, através de um tweet. Vou deixar aqui pra vocês o print, e vou deixar o link também, porque eu não vou postar essas imagens, porque eu posso me fuder. Em 20 de abril, onde ele disse que o desenvolvedor está fazendo o possível para dar a sensação correta de um game de Skate. E aí, após isso daí, ele citou, em mais detalhes, no episódio 43 do seu podcast, o Grubb Next, do Giatumbe, a respeito desse novo modo gratuito. As duas coisas grandes que estão falando sobre o Skate 4, é que é um game para os fãs de Skate, e para os fãs de jogos modernos. Eles vão pegar algumas coisas modernas, especificamente, tipo de coisa que você pode ver em um jogo como Forza, ou muitos jogos multiplayer online modernos, onde você terá muitas opções de personalização para o seu personagem. E aí ele cita que um jogador lá da Finlândia pode começar a criar um parque. Aí tu vai entrar nesse parque dele, e vai ajudá-lo a melhorar esse parque. E aí, se você quiser, você pode jogar nesse parque que você ajudou na criação. Ou, se você quiser, você pode entrar em um parque totalmente aleatório, que você nunca havia falado, nunca havia visto, de um cara lá do Japão. E assim consecutivamente. Então terá todo tipo de parque. Terá um parque focado em Mega Rampas, terá um parque focado no Street, terá um parque focado no Half Pipe. Muito legal! Além de tudo, é claro, você vai ter parques que tem tudo isso em só um parque englobado. Vai depender da sua criatividade e da criatividade dos demais players. O mais interessante é que será 100% fit-to-play esse modo. E ó, vou ser bem sincero, eu joguei o último Tony Hawk, eu joguei alguns jogos assim, são jogos bons, mas nenhum com essa criatividade, nenhum com essa pegada, nenhum com essa interatividade. Isso é o mais legal, cara, você criar o seu parque. Eu lembro quando eu andava de skate, quando eu era moleque, eu ia nos boas, eu ia assim naquelas pistas que a gente tem, que são gratuitas, né, que são pistas onde você só vai correr e tudo mais, só vai rodar e tudo mais. E tipo assim, caras, eu sempre falava, poxa, mas poderia ter isso aqui também, poderia ter isso, ah, essa daqui é uma pista de street, mas falta um bowl, ah, essa daqui é um bowl, mas falta uma rampa. E agora é um jogo? Ok, mas você vai poder colocar tudo isso aí na prática. Muito bacana, gostei muito dessa notícia. E pra ainda ser mais cavalo, foi revelado pelo Tom Henderson, que essa versão de testes, deve acontecer ainda nesse mês de maio. Então fiquem de olho aí nessas redes sociais do Skate 4, que você com certeza muito em breve deve se surpreender, pra você já baixar, né, se soltar um cadastro, você se cadastra, se não for pro cadastro, for um beta aberto, você já baixa, e aí vocês todos podem jogar Skate 4 completamente na faixa, ainda em maio. Agora, meus amigos, bora para a sessão de códigos grátis? Sim, senhor, meus amigos, olha que coisa boa, notícia cavala, moleque. Disney Speedstorm está chegando na parte onde teremos mais uma beta do jogo, sim, senhor. E quem tá hypado com Disney Speedstorm assim como eu, deve ficar de olho. A própria Disney está enviando e-mails via Gameloft para todo mundo que participou da primeira beta, para que já façam o cadastro novamente, dizendo que já estamos cadastrados pra próxima beta, que deve ocorrer esse mês ainda, e para que compartilhemos com os nossos amigos, para que vocês também possam receber uma aqui. E é muito fácil fazer o cadastro do Disney Speedstorm, não tem segredo, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, para que vocês façam o cadastro, e peguem essa aqui, e possam ainda em maio, testar esse jogo, antes do lançamento, um game que será 100% gratuito, e tem toda a cara de que vai ser um sucesso enorme. Para quem não sabe, o Disney Speedstorm vai ser basicamente uma versão free to play, do Mario Kart, porém com personagens da Disney. E já foram confirmados novos personagens, como Captain Jack Sparrow, como Elizabeth Swann, do próprio Piratas do Caribe, Mulan, os personagens de Mogli, os personagens de Hércules, os personagens da Disney tradicionais, como Mickey Mouse, Pato Donald, entre outros. O jogo terá pistas baseadas no universo da Disney, então você vai ter uma pista da Ilha da Caveira, você vai ter uma pista do Monte Olimpo de Hércules, você vai ter uma pista lá da Muralha da China, você vai ter centenas de personagens, e muito provavelmente centenas de carrinhos customizáveis. O jogo está bem sano, eu acho que todo mundo deve fazer o cadastro, para poder jogar o Disney Speedstorm, antes de todo mundo. Quem já fez o cadastro, está recebendo esse e-mail, que irá receber os códigos, e quem ainda não fez, também vai poder fazer, para receber os códigos de maio agora. Isso daí está sendo compartilhado, com todo mundo que já está cadastrado, cadastrado, para que influencie seus amigos, a também participarem dessa beta. Agora, por último, a nome desbotante, temos aí um mega presente. Brawlhalla, jogo de luta 100% free to play, recebe novos personagens 100% de graça, sim senhor. E não se trata de pouca coisa, se trata de coça buena, personagem de Street Fighter, sim senhor. A Ubisoft e a Capcom revelaram agora, que Brawlhalla, jogo de luta 100% free to play, no melhor estilo de Super Smash Bros, receberá novos 5 lotadores, da franquia Street Fighter, e são eles, Luke, Ken, Sakura, Bison e Dawson. Vale lembrar, que essa não é a primeira vez, que esse crossover acontece, no passado, agora recentemente, tivemos lutadores muito importantes, como Ryu, Chun-Li e Akuma, chegando ao game, só que agora, eles vêm de forma mais cavalo, trazer os novos 5 lotadores, e é 100% free to play, tanto para você jogar o Brawlhalla, quanto também para você conseguir, esses presentes, esses novos lutadores. Basta que você jogue esse evento, que chegará no dia 25 de maio, através de um grande crossover, e provavelmente, você também vai ter a chance, de conquistar os 3 lutadores antigos, que já vieram, nas últimas vezes, o Ryu, o Chun-Li, a Chun-Li e o Akuma. Caras, muito legal, eu adoro Brawlhalla, é um baita de um game, 100% free to play, é um jogo insano, onde você, assim como no Super Smash Bros, você pode escolher o seu personagem, e aí, você vai estar em um multiplayer, contra outros jogadores, ao redor do mundo. E aí, quem lançar mais vezes, os adversários, para fora da plataforma, e permanecer dentro da plataforma, por mais tempo, sem gastar todas as vezes, acaba ganhando as partidas. O jogo é muito bom, muito legal, já teve crossover com o Ben 10, já teve crossover com o Tartaruga Ninja, já teve crossover com a Hora da Aventura, já teve crossover com todo tipo de, desenho, cartoon, anime, e outros jogos também, outros jogos também. Então, fica ligado aí, Brawlhalla está pegando fogo, e agora, com o Street Fighter, com os jogadores do Street Fighter, como Bison, Ken, Luke, Dao Sin, Ryu, Akuma, e Chun-Li, vai ficar melhor ainda. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí, o que vocês acharam a respeito desse vídeo, o que vocês curtiram? Curtiram o Skate 4, 100% free to play, terá um modo 100% free to play? Curtiram códigos grátis, do Disney Speedstorm, ou curtiram, é claro, essa novidade do Brawlhalla, que tá cavala, mas cavala mesmo. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço, e fui!